Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. Nós estamos reunidos na manhã desta quarta-feira, dia 27 de fevereiro, para realização de audiência pública, para avaliar o planejamento e a execução orçamentária financeira da Câmara Municipal de Franca, referente ao terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018. Eu quero registrar a presença dos vereadores Florizete da Farmácia, presidente desta casa, e também do vereador dela vota, a quem nós agradecemos pela presença. Declaro aberta a audiência pública, que se realiza em razão da determinação da resolução número 478, de 2 de maio de 2013, que dispõe sobre a realização de audiências públicas para a análise e avaliação do planejamento e a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Franca. Quero agradecer a tua presença, também do assistente legislativo, o Carpes, e também o Guilherme, que é o nosso contator da Câmara Municipal. Passaremos, então, a análise da execução orçamentária. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Vamos começar aqui falando das transferências da Câmara Municipal de setembro de 2018, tipo de protesta. De janeiro a dezembro, mês a mês, o valor recebido foi de R$ 1.125.000,00, o que é o total dos 12 meses, que resultou em R$ 13.500.000,00. O montante de parcelas no vou-désimo de repassados pela Prefeitura, até o dia 31, como já disse, foi R$ 13.500.000,00. No decorrer do quadrimestre, foram aplicados saldos financeiros, resultado de reingimentos de aplicações ao total de janeiro a dezembro, no valor de R$112.803,35. Quanto aos testes a pagar no exercício de 2018, são compromissos financeiros e no exercício de 2019, passou o valor de R$199.148,26, cujo contante reservado para esse fim ficou depositado na Caixa de Mão de Federal para saudá-los com o compromisso, assumidos. Quantas despesas realizadas pela Câmara no grupo de despesas empenhadas? No grupo pessoal e em cargos, o valor foi de R$8.297.480,36. O valor da Câmara no grupo de despesas correntes foi de R$2.073.181,61. Investimentos, R$19.119,60. Somado ao total, R$10.389.781,57. Quanto à despesa processada? Personal e em cargos, R$8.297.480,36. Outros despesas correntes, R$1.959.953,96. E os investimentos, R$19.119,60. Total, R$10.236.573,92. Me permita fazer aqui uma observação? Essa diferença do valor da despesa empenhada com a despesa processada é o R$199,00? Ficou de despesas apagada? Sim, porque a despesa empenhada é o que foi reservado. Aí o que passou de despesas apagadas só foi considerado como processado no atual. Eu consulto aqui os vereadores, famílios de ética farmácia de Alapota. Alguma dúvida aqui na sateleira de exibição? Alguma dúvida? Registramos a presença também da doutora Taísa. Agradecemos a presença. Despesas correntes. Na classificação por natureza da despesa, verifica-se que as despesas correntes resultaram em R$10.257.434,33. Deste montante, R$8.297.436 foram despendidos com pagamento pessoal administrativo, tanto nos ativos quanto nos ativos, vereadores e em cargos sociais. Outras despesas correntes, incluindo a adquisição de materiais de consumo e serviços, resultaram em uma despesa de R$1.959.953,96. Despesas com publicidade legal. As despesas com publicidade são despesas com publicidade legal, sendo publicações referentes às licitações e concursos públicos na imprensa oficial do Estado. As publicações legais também são realizadas no diário oficial do município, porém sem gerar custo para a Câmara Municipal. No terceiro trimestre, essas despesas importaram no valor de R$295,01. Despesas com diárias enumeradas. No período de 1 de setembro a 31 de dezembro, a Cristina Vitorinho, o vereador, a Cristina Vitorinho, importou criados por R$2.226,05. Vereador, o vereador, o vereador, o vereador, o vereador, a Cristina Vitorinho, importou criados por R$3.647,19. Vereador Tony Hilton, R$8.042,71. Aparecida Rodrigues, R$451,04. Vereador Aguazinho, R$4.689,54. Vereador Carlinhos, R$2.283,92. Carlos Eduardo Evangelista, R$9.028,41. Célio Macerna Garcia, R$451,04. Celso Cardoso do Santos, R$1.533,19. Vereador Claudio Ney da Rocha, R$5.376,83. Eduardo Nunes Afonso, R$3.123,88. Motorista Fabiano Costa Silva, R$8.231,28. Gabriel Lima, R$367,77. Guilherme Maladias Pereira, R$451,04. Motorista Henrique Nipirio, R$8.494,40. Ivan Carlinhos Filho, R$1.506,29. Vereador Pastor Otávio Dini, R$3.996,13. O que no total geral do quadrimestre foi de R$63.900,78. As despesas com telefonia, o total do quadrimestre foi de R$4.000,00, R$4.057,58. Despesas com participação em cursos e seminários. O quadrimestre compreende os gastos vendidos com seleção e treinamento dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Franca. No terceiro quadrimestre, o gasto foi de R$720,00. Foi referente a três participações em cursos dos sindicatos contabilistas de Franca e de Rio de Janeiro. Também, no último quadrimestre de 2018, as despesas com homenagens importaram a ordem de R$9.951,67. Já as despesas com combustíveis, R$2.990,29. Passando agora para as despesas com pessoal, dispõe o artigo 169 da Constituição. A despesa com pessoal ativo e inartigo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. O limite total para as despesas com pessoal, compreendendo servidores e agentes políticos, conforme a letra A, nesses três, artigo 20 da lei complementar nº 12.000, é de 6% da receita corrente líquida. Pois bem, aí nesse comparativo, se a gente analisar no terceiro quadrimestre, a gente vai ver que o limite, que tem que ser menor do que 6%, as despesas da gama ficam na ordem de 1,15, o que compreende o limite da LNF. Também dispõe a Constituição Federal, no seu parágrafo 1º, artigo 29A, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com os subsídios de seus vereadores. Se a gente olhar na página 10, o limite, que tem que ser no máximo 70%, está em torno de 56,7%, então está dentro do limite. Quanto aos investimentos, a despesa de capital no terceiro quadrimestre importou em R$ 2.064,00, sendo o total acumulado de janeiro a dezembro, no decorrente ano, no valor de R$ 19.119,60, o que corresponde a 0,19% dos gastos acumulados até o terceiro quadrimestre de 2018. Os gastos com instalações, equipamentos e material permanente são os apresentados a seguir. Na última parte, a gente pode ver, está mais escuro um pouco, foram os investimentos realizados em 2018 no terceiro quadrimestre. No total do ano, 19.119,60, cabe destacar o total do terceiro quadrimestre, que foram adquiridos dois armas adicionadas no valor de R$ 1.469,00 e um monitor no valor de R$ 645,00. Quanto aos contratos e aditamentos assinados no terceiro quadrimestre, eu vou citar aqui só os contratos assinados, os aditamentos eu vou estar pulando aqui para utilizar um pouco mais. Foi assinado um contrato 1.005, de 2018, com a empresa Comércio de Papéis Exclusiva Limitada, o contrato 8, de 2018, com a gráfica Nova Era e Faleiros Limitada em IE. Contrato 9, de 2018, com a empresa Com 4 Data Center Limitada em BP. Também um contrato 11, de 2018, com a empresa Múltipla. O contrato 10, com a planificadora Paulistana. Contrato 13, com a empresa Fox e Ramaniani. Contrato 12, com o Irmão Sagredo Limitada. Contrato 6, de 2018, com a empresa EDR, produtos e despesas descartáveis. Contrato 7, novamente com a empresa Múltipla. Contrato 14, com a empresa Eddata. Contrato 15, com a empresa Garcia Garcia, serviços de monitoramento eletrônico. O que, por total do ano, ou melhor, o total do quadrimestre, entre aditamentos e assinaturas de novos contratos, importou um valor de R$ 429.227,33. Eu quero fazer um destaque aqui para a despesa desse quadrimestre, um investimento que a Câmara fez na aquisição e instalação de lâmpadas luminárias para a tecnologia da lente. O pastor, você já conta que está logo, se tem rapaz na linha, é isso aí, da lente, é isso? Logo, se tem rapaz na linha. Qual foi o valor que eu conto? O valor de investimento foi de R$ 88.620. E da informática, qual foi o investimento? Dade. Eddata? É, eddata. R$ 66.900 reais. Então, cuidado para os outros grupos, como é que é um grupo. E só salientar que o dia que eu cheguei aqui, quase do excesso, a diferença da iluminação foi notória. Agora, a gente já acostumou, mas o primeiro dia que chegou, parece que você está entrando num ambiente completamente diferente. Então, foi um investimento, mas que vai trazendo a economia, o gasto que a outra iluminação nós fizemos aqui, o gasto, ela sendo muito maior. Apenas se você tem minutos aí, que eu poderia acrescentar. A economia vai ser bastante expressiva com a implantação, com essa iluminação. Eu vou passar aqui o microfone para o Carlos, para uma colocação. Pois não. Não, só que eu tive um conhecimento, esse encontro na verdade de dados, R$ 6.900 reais, R$ 6.900 reais, R$ 6.900,00, esse encontro desse ano. A Câmara, atualmente, está em fase de mudança do SAPE, do Senado, o governo do Senado Federal da Título de Atua, da parte legislativa, e esse governo vai gerir, vai recrutar e incluir os povos. Além disso, está aí o processo de implantação também, a questão do processo de educação, que também é uma oportunidade dele também. Então, tudo isso vai ser implantado na porta filhada e com certeza vai cortar esse valor, esse descontrato atualmente com a idade. Só faz um conhecimento de todo mundo. Tem que registrar isso. Muito bem. Eu consulto o vereador de Alamontes. Se há alguma dúvida, algum questionamento. doutora Thaísma, o livro de Alicardão, por favor. Bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso. Esse é o livro muito importante aqui na audiência. A gente gosta de estar presente. E, com relação ao pastor que o Carlos falou, realmente a gente acredita que a implantação do pregão eletrônico pela Câmara Municipal de Franca vai trazer realmente uma grande economia aos cofres dessa casa, além de que atende a legislação vigente nesse sentido, que demonstra uma preferência pela modalidade do petróleo eletrônico. E o mais importante, é sem custo nenhum para essa casa legislativa. Houve treinamento há cerca de 15 dias aproximadamente, o observatório pôde participar, a gente viu que parece se trata de um trabalho sério da parte daquela empresa. Então a gente paralisa essa casa pela implantação do petróleo eletrônico e também por todas as outras modificações que essa gestão da casa tem buscado no sentido de implantar facilidades, no acesso de informação, facilidades em questões de recursos que são oferecidos pelo governo federal para essa finalidade, para a implantação do SAPL pela câmara, como você lembra de se orientar, então são coisas que agregam o serviço, traz uma boa prestação de serviço para a câmara e, como você já colocou, não há custo algum, não há custo algum. A câmara precisa se mostrar constantemente em relação a isso. Mas é muito importante a questão do petróleo eletrônico, até a grande abordação do próprio observatório nesse sentido, né, e dando certo aqui na câmara, nós procuraremos conversar com a Prefeitura Municipal de Almanha também, para que o prédio eletrônico seja instituído lá também, não pode deixar de instituir lá também. se gera a violência na câmara, né, da cozinha, a gente terá uma feira e isso, uma vez que a faça com a prestação de informações, imagina a linha de poder executivo, aí quando o governo não pode, por exemplo, para a doença. O William, agradecer a sua participação, a grande participação na questão da indicação da timbre, aliás, como é o lugar do patrão do palco, zero, e a sua grande abordação da municipal é a questão da instituição do pergômetro, graças a sua capacidade que você já fez lá fora, e já deu certo, e acreditamos que nesse dia eu esquece, a verdade, quando o comércio de pregômetro vai ser lá fora do pergômetro, né, mas eu quero agradecer o ator, e vai ser bem dado com o outro ponto. Eu quero destacar, presidente, que precisou de sair, mas destacar aqui a questão do limite da despesa do pessoal referente ao percentual, né, porque nós poderíamos utilizar até 6% e nós estamos gastando 1,15%. Então, eu acredito que isso se dá em função da maneira correta, né, eficiente e competente do nosso presidente da Câmara. E no quesito percentual do orçamento, né, em relação até a despesa com o pessoal, né, nós poderíamos chegar até 70% com a despesa com o pessoal, e hoje a Câmara gasta 56%, ou 56,07%. Então, isso se dá em função da maneira correta, né, eficiente e competente do nosso presidente. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do vereador da Mota, doutora Ana Isa, do Iria, do Observatório, bem como aqui dos servidores, assistentes e assessores que vieram prestigiar a nossa audiência pública relativa ao terceiro quadrimestre, ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2018. Eu gostaria de convidá-los a estarem conosco às 14 horas, quando nós teremos aqui a prestação de conta, também relativa ao terceiro quadrimestre, mas, desta feita, a Prefeitura do município de Franca. Muito obrigado pela presença de todos, tenham todos um bom dia, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado.